Música Gente, bom dia, boa tarde, boa noite Quem lembra desse cactuzinho? Olha só como ele tá lindo Porém, gente, pra limpar aqui Me custa Me custa porque É um quipá Terrível Você que chegou aí agora, que não é inscrito Que gosta de planta, de cactos De suculenta, de natureza Se inscreve aí no meu canal Mas ele está lindão Olha só pra essas bolinhas daqui de dentro Como está linda Um grande abraço aí pra minha amiga Silene Cactos A rainha dos cactos E eu mostrando aqui pra vocês Como ele está Tá show de bola Aí eu vou limpar Gente, como é que eu limpo? Minhas mãos enchem de quipá Enchem de quipá Olha como está aqui todo esse canteiro Tem ele Tem esse lindo mandacaru que floriu E eu não vi a floração Ai que pena Tem as espadinhas Tem esse outro aqui Que a florzinha dele É toda amarelinha Tem ali outro mandacaru Tem aquele chique chique E assim gente Está aqui esse canteirinho Que eu vou dar uma limpadinha nele E não vou mostrar o resultado hoje Porque eu vou limpar todos os outros Aí eu mostro O resultado pra vocês Tá? Muito lindo esse pequeno vídeo Só pra mostrar pra vocês Deus seja louvado Porque até mesmo os espinhos São lindos e maravilhosos Tchau